A CIDADE NO BRASIL 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 LOUCO DE PRAZER E DESEJOS A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASil A CIDADE NO BRASIL COMPARA FASTA BOMori A CIDADE NO BRASIL A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu Horizonte perdido no meio da selva, cresceu arraial, arraial Passa a bonde, passa a boiada, passa a trator, avião, ruas e reis Guajajara, os tamóis, os tapuias, tupinambas, as amores Todos no chão A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu Horizonte perdido no meio da selva, cresceu arraial, arraial A cidade plantou no meio da selva, cresceu arraial Amém. 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 Se ha formado un casamiento Todo cubierto de negros, negros novos e padrinhos, negros cuidadãos e suégros E a altura que os casou, era de os mesmos negros Quando começou a festa, colocaram um mantel negro Depois chegaram ao postre, se servieron figos secos E se foram acostar, debaixo do céu negro E já estão as duas cabezas, da negra com o negro Amanheceram com frio, tiveram que prender fogo Carbón trazo a negrita, carbón que também é negro Algo le duele a la negra, vem o médico do povo Presente o plato de barro, pero do barro mais negro Que lhe dieron a la negra, somo de maqui del cerro E já murió la negrita, que vena com o pobre negro E lá fueron a enterrar, encarram pintas de negro No prenderam nem uma vela, ai que velório mais negro E já partiu a negrita, levitando para o céu Era um dia muito nublado, todo se veia negro E abriu a porta a San Pedro, que era de los mesmos negros Lar, 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 lar E já partiu a negrita Levitando para o céu Era um dia muito nublado Tudo se veia negro E abriu a porta a San Pedro Que era de os mesmos negros E já passou, não quer passar E já choveu, não quer chegar E me lembrou qualquer lugar E me deixou, não sei que é lá Não quer chegar e já passou E quer ficar e nem ligou E me deixou Agora, cadê você? Pabllo Lilian, cadê você? Bela rio, duas borras Morro velho, ponte nova Maravilha, buracada Sumidouro, olho d'água Não quer chegar e já passou E quer ficar e nem ligou E me deixou E me deixou Zino, cadê você? Zino, Zeca, cadê você? Vista leve, cruza as ombro Vista leve, cruza as ombro Maronheiro, asa canta Nosso céu, santo amado Osso fundo, montes claros Cachoeira, mando cava Porto mundo, água fria Andorinha, guanabara Sumidouro, olho d'água Sumidouro, olho d'água Canoa, canoa desce Canoa, canoa desce No meio do rio Araguaia desce No meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem Dos homens que são A vaca, a vaca noê A vaca, a vaca noê A vaca noê Prefere as águas A vaca noê Prefere o rio A vaca noê Prefere os peixes A vaca noê Prefere remar A vaca Prefere pescar A vaca Prefere pescar Dourado, arraia Grumata Piracara Pirandira Jato, arana Taiabuco Piracanjuba Piracanjuba Peixe-mulher Dourado, arraia Agrumata Piracara Pirandira Pirandira Jato, arana Taiabuco Piracanjuba Peixe-mulher Piracanjuba 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 Peixe-mulher Piracanjuba Piracanjuba Dora do arraia, cromata Piracara, pirandira Jato, arana, taiá, buco Piracanjurra, peixe, mulher Dora do arraia, cromata Piracara, pirandira Jato, arana, taiá, buco Piracanjurra, peixe, mulher Piracanjurra, peixe, mulher Jato, arana, taiá, buco Piracanjurra, peixe, mulher Amém. O que foi feito amigo De tudo que a gente sonhou O que foi feito da vida O que foi feito do amor Quisera encontrar Aquele verso menino Que escrevi há tantos anos atrás Falo assim sem saudade Falo assim por saber Se muito vale o já feito Mais vale o que será Mais vale o que será E o que foi feito é preciso Conhecer para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza Falo por acreditar Que é cobrando o que fomos Que nós iremos crescer Nós iremos crescer Outros outubros virão Outras manhãs Plenas de sol e de luz Alerta em todos E nossa verá cruz Quando descanso era luta Pelo pão E aventura sem par Quando o cansaço era rio E rio qualquer dava pé E a cabeça rodava Não era cega nem nada Era só nuvem no céu e raiz Hoje essa vida só cabe Na palma da minha paixão De cara nunca se acabe A velha fazendo seu mestre No campo que criei Nem vai dormir como pedra E esquecer O que foi feito de nós O que foi feito de nós Se inscreva no canal Se inscreva no canal E mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Natureza Quem mandou o coração Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Prato feito, mal servido, todo dia, todo povo a devorar Como pasto verde, calmamente devorado, pelos animais A chueira sem as águas, é barranco torto, morto, todo igual Como correnteza sem barranco, é apenas água a rolar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água, mal servidos para devorar Corre a bala, rola o circo, alegria, tudo, tudo é carnaval O silêncio dessas matas, muita coisa viva tem pra se matar Picadeiro sem palhaço, todos os aplausos são para o leão E essa plateia educada, calmamente haveria esperar Gira a roda da fortuna, mói a vida, mói o sonho, mói o pão Pão e circo, mal servidos para devorar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água, mal servidos para devorar Trato, feto, mal servido todo dia, todo o povo a devorar Como pasto verde, calmamente devorado pelos animais Cachoeira sem as águas, abarrado, torto, morto, todo igual Como correnteza sem barranco, é apenas água a rolar Gira a roda da fortuna, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água, mal servidos para devorar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água, mal servidos para devorar Tenho nos olhos quimeras Com brilho de trinta velas Do sexo pulam sementes Explodindo locomotivas Tenho os destinos mortos No rosário de lombrias Os meus músculos São poços Para essa rede de intrigas Meus gritos afrolatidos Implodem, rasgam, esganam E nos meus dedos dormidos A lua das unhas Gana E daí E daí E daí E daí E daí Meu sangue de mangue sujo Sobe a cuspo, a contragosto E tudo aquilo que fujo De o prêmio, aval e bolso Entre os chicanas Entre dentes Entre dentes No meio dessas panoramas Os meus ódios E os meus medos E daí E daí E daí E daí E daí E daí Idaí, 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 Idaí Idaí, 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 Idaí Idaí, 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 Idaí Idaí, 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 Idaí E vai aí E vai aí E vai aí Eu preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale como dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem Eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo um segredo Como quem ama o sorri No jeito mais natural Dois carinhos se procuram Minha vida, nossas vidas Formam um só diamante Aprendi novas palavras E tornei outras mais belas Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Que faça acordar os homens E adormecer as crianças E dani da 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sendo assim melhor parar Cuida pra não secar E nem perceber Que já não tem razão Vai me deixar Tonto Sua presença chama Chamava o dia mais cedo Tudo acendia Ficava sempre acendo a luz Ficava sempre acendo a luz Trata de se negar Você me ganhou E quem ajoelhou Tem de rezar E quem ajoelhou Tchau, tchau. Tchau. Vê se não esquece de mentir. Dizer até amanhã e não regressar mais. Vê se não esquece de sumir. É, ficou assim, caiu no ar. É, passou assim, não quer passar. Não para de doer. E não vai parar mais. Nem de vez em quando vai sarar. Me xinga, me deixa, me seca, mas... Vê se não esquece de voltar. Tenta compreender. Quase não falar mais. E nem ser preciso perdoar. Me xinga, me deixa, me seca, mas... Vê! 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 Joguem minhas cinzas Na corrente desse rio E plantem meu adubo Na semente de meu filho Cuidem bem de minha esposa Do amigo, do ninho E do presente que foi prometido Pro ano seguinte Na reserva desse índio Clamo forte por clareira Soprem meus sentidos Pela vida que descubro Cuidem bem de minha casa Tão cheia Meninos, tome conta de aquilo tudo Em que acredito Juntem todas minhas cinzas Ao poema desse rio E plantem meu adubo Na semente de meu povo Cuidem bem de minha esposa Do amigo, do ninho E do presente que foi prometido Pro ano seguinte Pro ano seguinte Na reserva desse índio Clamo forte por um rio Soprem meus sentidos Pela vida de meu filho Cuidem bem de meu filho Cuidem bem de minha casa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Um bicho, um nome na lama e um silêncio Tchau, tchau, tchau. Um filho no mundo Maria Maria, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Essa velha, essa marca, possui a estranha mania de ter pela vida. LALALALALA Quero ser Se um dia você for embora Valentamente como a noite Que amanhece Sem que a gente saiba Exatamente como aconteceu Se um dia você for embora Ria se teu coração pedir Chore se teu coração mandar Mas não esconda nada Que nada se esconde Se por acaso um dia Você for embora Leva o menino que você é Se um dia você for embora Não pense em mim Que eu não te quero meu Eu te quero Se um dia você for embora E se um dia você for embora Eu te quero美 Amém. 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 Dentro das salas, ações em festa, reis e rainhas cantar. Ninguém se cala, louvando as glórias que a história contou. Marinheiros, capitães, negros, sobas, rei do convo, a rainha e seu povo. As mucanas e os escravos no canavial, amém. 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 Dentro das salas, ações em festa, reis e rainhas cantar. Amém. 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 Amigo Saber que na minha Porta a qualquer Hora Uma daquelas pessoas Que a gente espera Que chega trazendo A vida será você Sem preocupação A vida será você